Terminou durante a semana a segunda edição do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural. O encerramento das atividades foi no Centro de Treinamento de Agricultores de Bom Progresso, o CETREB. Lideranças políticas da região celeiro e representantes do CICRED também compareceram ao encontro. O curso foi excepcional, nós tivemos uma excelente avaliação dos jovens, dos colegas, dos parceiros. Então, que no próximo ano tenhamos oportunidade de capacitar mais jovens aqui no Centro de Treinamento de Bom Progresso. No encerramento do curso de Empreendedorismo e Desenvolvimento para a Juventude Rural, os jovens tiveram de apresentar seus projetos produtivos. Neste momento, eles falaram sobre qual atividade produtiva e econômica planejam investir na propriedade onde moram. O projeto produtivo se baseou na escultura porque a gente quis aproveitar melhor o espaço da propriedade e gerar uma renda extra. O último projeto produtivo foi sobre esse tema de irrigação por ascorção. Quero ficar ainda na propriedade porque estou em mim. Meu pai ajudou a escolher e o incentivo também para ficar na propriedade. Obrigado.